Fala Pinguim, aqui em Linux na área. Qual o melhor sistema distro-linux para rodar com uma Black NVIDIA? Qual a melhor versão da Lineage OS que é Android, Android para um smartphone da Xiaomi? Isso e muito mais aqui nesse vídeo. Bom, a primeira pergunta de hoje é do Marcio Santos. Oi, Raik. Qual o sistema compatível com a Black NVIDIA de notebook? Bom, temos aí diversas distribuições Linux que são compatíveis, que tem um fácil instalador. Dentre eles aí tem o Linux Mint, o Ubuntu, o PopOS, o Zorin OS, o Manjaro também, tem agora um fácil instalador ali, não tem nenhuma dificuldade. Eu diria para fugir um pouco do Fedora, que o Fedora é bem chatinho aí, com a questão de placas híbridas e NVIDIA notebook também. Então eu diria para fugir aí basicamente do Fedora, o Debian também é meio chatinho aí para quem procura um programa que facilita a instalação e tal. Então eu diria mais aí para ir para um PopOS, um Ubuntu, um Linux Mint e por aí vai. Já o Gabriel Lima perguntou o seguinte, né? Gostei desse GS Connect. Será que tem alguma alternativa para o XFCE? Olha, eu acho que para o XFCE eu não lembro aqui de ter nenhum plugin nem nada do tipo, mas o KDEA Connect em si, eu acho que ele funciona numa boa no XFCE, no MATE, sem necessidade aí de um plugin, de uma extensão, como é o caso aí do GS Connect para o GNOME. Então eu acho que você vai conseguir utilizar numa boa aí, sem maior dor de cabeça. Instala o KDEA Connect e testa aí, né? Tenta porque talvez ele flua assim, como é o caso no Bud Desktop, por exemplo, que ele funciona, não precisa de plugin nem nada. Agora o Otávio Juninho perguntou, no caso ele disse primeiro, depois ele perguntou, né? Oi, vendo agora seu vídeo, nunca usei Linux, só um Windows 10. Quero instalar Linux Mint MATE, pois o processador notebook é um pencho dual-core 2.30 GHz, com 6 GB de RAM, DDR3 e um SSD de 512 GB. Quero tanto mais para aprender a programar em Python. Alguém aí acha que dá essa configuração para o Linux Mint para programar? Tem outras ideias melhores? Aguardo resposta. É uma configuração simples, mas acho que o Linux Mint, o Cinnamon não consome tantos recursos assim. Dá, dá para aprender a programar com essa configuração sim. Se o Linux Mint estiver sendo pesado, as distros mais voltadas para hardware fraco, assim, com poucos recursos e tudo mais, é o Linux Lite e o Bode Linux. Mas você pode ir de Lubuntu ou Shubuntu também, que é o Ubuntu com LXDE e com XFCE, né? Mas eu acho que o Cinnamon vai rodar numa boa aí nessa máquina. O Gideoni perguntou aqui, é, voltou para o Fedora de vez? É, de vez não, né? Porque eu testo um sistema aí a cada mês, então pelo menos até o dia 30 de julho eu tô com Fedora. A partir do dia primeiro de agosto, é, ou, é, primeiro de agosto aí que eu faço a troca, em diante, aí eu já não sei qual sistema que eu vou botar. Já o Kaique Lopes perguntou o seguinte, Olá, poderia me informar se consigo instalar esse Ubuntu no meu notebook Galaxy BookGo? Ele tem processador baseado em arquitetura ARM, 64 bits e 4 GB de RAM. Olá, então, tem sim uma versão do Ubuntu Bud para ARM, você pode fazer o download e instalar, inclusive tá chegando um vídeo aqui no canal falando sobre processadores ARM, se eles vão tomar o lugar aí da arquitetura x86 nos desktops ou não, eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso no outro vídeo, mas sim, dá para instalar o Ubuntu Bud, tem diversos outros sistemas aí que já possuem versão para ARM. Já o Denis dos Santos Silva perguntou, parabéns pelo vídeo, qual o melhor Xiaomi para usar com o Lineage OS? Olha, na página da Lineage OS que já se mostra os dispositivos da Xiaomi que já tem uma versão, então qualquer um daqueles ali que você usar vai funcionar numa boa. E as versões mais antigas, às vezes um desenvolvedor ou outro lá pelo XDA desenvolve uma ISO também, então tem muitos dispositivos Xiaomi, aí se tem uma ISO para ele, seja da versão 18.1, 17.1, 19.1, pode instalar que vai funcionar numa boa. Bom, e numa conversa nos comentários aí, a inscrita Alice perguntou se o APT era muito melhor que o DNF e tudo mais. Bom, quem está chegando no Fedora agora tem muito essa dúvida, né? Eu não posso dizer se ele é melhor, mas eu tenho uma matéria no blog dizendo aí alguns comandos para dominar o terminal no Fedora, né? Porque o Fedora utiliza o DNF ao invés do APT, utiliza o RPM ao invés do .deb, então tem outros comandos. Essa matéria aí vai ajudar você que está chegando agora, que quer testar o Fedora ou que está testando a se guiar um pouquinho mais. Ah, eu ouvi aí o comentário, eu li o comentário dos inscritos, né? Muita gente falando que quando colocou o Fedora com o Shorg ao invés do Eiland melhorou muito e de fato o XPad estava tendo um problema, era com o Fedora ali com o Eiland e o Shotcut também. Quando eu mudei aí pro Shorg melhorou muito e no vídeo de 30 dias eu vou falar um pouquinho mais aí sobre a minha experiência aí uma parte aí desse mês no Fedora com o Shorg ao invés do Eiland. Bom, esse aqui foi o Hike Responde, deixe aí sua dúvida, sua pergunta pode ser escolhida aí pro próximo, né? Já tem um tempão que eu não faço, de vez em quando eu faço um vídeo desse aqui respondendo as perguntas. Eu sempre curto e respondo o comentário de todo mundo, pode demorar um pouquinho que às vezes tem muito comentário, mas eu sempre vou dar um like aí. Então vejo você no próximo vídeo, se inscreve aí no canal, segue o Hiker Linux lá no Instagram caso não siga ainda, tem o Hiker Linux no Twitter, tem um grupo de postagens no Telegram onde só eu posto. Muito obrigado os apoiadores do canal, o nome agora tá na descrição do vídeo e até a próxima.